Olá, tudo bem? Vamos para mais uma pintura de paisagem. Eu vou marcar aqui a linha do horizonte, para baixo do meio da tela um pouco. Agora eu vou marcar aqui o centro da linha do horizonte e vou começar o caminho mais para o lado direito. Veja aí. Nesse canal tem um vídeo com esse desenho completo dessa paisagem, certo? Você pode depois conferir. Sobre as tintas, eu vou deixar os nomes embaixo do vídeo na descrição. Eu vou usar essa trincha para começar. Primeiro eu começo aqui com o azul celeste. Em seguida eu ponho o branco e vou misturando. Você que deseja fazer um curso de pinturas acrílicas e a óleo, eu deixo um link de um curso online do Ricardo Alves, um curso de pinturas acrílicas e a óleo com preço bem acessível. O link está aí embaixo do vídeo e no meu comentário, certo, pessoal? Você pode clicar no link e conferir. Eu tiro o excesso de branco e ponho agora um pouco de verde, tá certo? Começo aqui misturando com um pouco de verde e quando for descendo mais, aí fica só o verde. Agora é só o verde. Eu misturei com um pouco de branco essa divisão entre o céu e a terra para ficar uma divisão assim mais suave. Música 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 Agora eu misturo aqui um pouco de um pouco de um pouco de lilás e uma isca de preto veja aí a cor que vai ficar e começo a pintar o caminho com esse pincel de pelo número 14 chanfrado eu deixo essa mistura mais claro com branco e continuo pintando o caminho Música 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 Com essa mesma cor clara e o pincel fino eu faço algumas árvores aqui eu estou fazendo com esse pincel que eu estava já usando para ir mais rápido mas é melhor nesse detalhe aqui com o pincel mais fino Música 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 Agora eu faço uma mistura de verde oliva e um pouco de branco e com esse pincel de ceda natural número 24 eu começo a pintar aqui as folhagens dessas árvores que estão distantes Música 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 um pouquinho aqui também bem leve e claro embaixo das árvores Música Música Ainda com o mesmo pincel eu venho com o verde oliva e começo a pintar mais folhagens Música Música Eu ponho também um pouco de verde oliva aqui embaixo se você está começando agora é melhor ir com o pincel menor aqui embaixo Música É com a mão bem leve só para dar sim um efeito certo não ponha muita tinta não Música 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 Com o mesmo pincel eu ponho também um pouco de verde musgo aqui em cima Música 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 Com o pincel Língua de gato de cerda natural número 8 eu venho com o amarelo cadmium e começo a pintar levemente com batidinhos levemente fazendo assim algumas flores no chão Música 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 Com o mesmo pincel eu ponho também um pouco de marrom Música 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 E venho com o amarelo cadmium novamente aonde foi colocado marrom você ponha amarelo Música 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 Com o mesmo pincel eu venho agora com amarelo limão e ponho alguns pontos aqui bem levemente principalmente em cima do amarelo Música 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 Essa parte aqui perto dessas árvores é importante você deixar mais claro Música Música e venho com o pincel número 24 de seda natural língua de gato e com amarelo cadmium com batidinhas bem leve eu faço aqui algumas flores Música 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 com o mesmo pincel eu ponho um pouquinho um de marrom suavemente só em alguns cantos aqui Música Música com o pincel chanfrado número 14 de pelo eu venho com o preto e começo a pintar as árvores grandes Música 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 com aquela mistura que eu fiz eu dou mais um retoque nessas árvores pequenas Música 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 Nessa mistura que eu fiz de cinza eu ponho agora marrom Música Música ponho também lilás faço aqui uma mistura Música Música e vou deixar e vou deixar essas árvores mais clara estou ainda com o pincel número 14 chanfrado de pelo Música 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 Deixo essa mistura mais clara Música 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 Com o mesmo pincel eu ponho um pouco de verde aqui embaixo esse é o verde folha misturado com um pouquinho de verde musgo mas pode ser só o verde folha Música 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 mais um retoque levemente nessas árvores venho com o marrom eu estou com o pincel língua de gato número 8 de cerda natural só um pouco aqui mais pelo meio dessa folhagem e venho com o amarelo colocando colocando em cima daquele marrom que eu acabei de pintar Música Música é só dando assim mais um retoque certo Música Música Eu misturo um pouco de amarelo com um pouco de branco e ponho só em alguns pontos aqui Música 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 agora com o pincel fino número 0 e o preto eu começo a pintar aqui uma pessoa Música 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 Pessoal eu quero deixar aqui um recadinho para vocês se vocês desejam fazer um curso online de pinturas acrílicas e a óleo eu vou deixar um link embaixo aqui desse vídeo é o curso do Ricardo Alves ok pessoal é um preço bem acessível curso de pinturas acrílica e a óleo ok pessoal se você deseja é só dar uma olhada aí no link que está aí embaixo desse vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like abraço e até mais Música 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 Música